Alô? Ô tio! Fala! A minha mãe tá aí? Como que chama tua mãe? Você sabe tio! Ela falou que ia com a amiga dela na sua casa e deixou o nenenzinho da mulher aqui comigo! Qual o nenenzinho da mulher? Da amiga da minha mãe! Aí ele começou a gritar de fome! E eu não tenho papá aqui, eu tenho a ração do cachorro! E como que você chama? Eliana! Mas eu acho que você ligou pro lugar errado! E cadê minha mamãe? O nenenzinho não para de fazer careta tio! Como que chama tua mãe? Porque você quer me cantar o nome da minha mãe? Tá vendo que eu não tô aguentando mais de ver esse nenenzinho casgado aqui? Eu vou dar mais ração pra ele! Ô tio! O que que eu vou fazer com o nenenzinho? Pode dar mais ração? Oi? O nenenzinho tá ficando roxo! Você tem que te enfiar o dedo na garganta dele e ver se ele tá engasgado! Enfiar o dedo? É, bem pouquinho! Abre a boca dele! Pera aí que eu vou ver! Pera aí tio! O nenenzinho tá desesperado, o nenenzinho tá roxo já? Ô tio! Hã? Ele tá engolindo a língua e colocando o dedinho, a língua dele foi pra baixo, assim, lá no fundo da garganta! Ele tá ficando roxo! O nenenzinho tá ficando roxo, cara! O que que foi mesmo? A menina ligou pra algum lugar, hein, vô, Nete! Ô tio! Hã? Eu não acanço lá pra pegar água, eu vou dar água do cachorro! Tem um pouquinho de cação, pode? Não pode dar água do cachorro! O que que eu vou dar pro nenenzinho? Hã? Eu não acanço! Você tá sozinha aí? Tô! Ela saiu com a amiga dela, o nenenzinho tava dormindo e eu tava assistindo o televisor! Aí o nenenz acordou, chorou e eu dei comida pra ele! Qual que é o telefone da casa, aí, onde você mora? É o... Hã? O cinco... Um, cinco... Dois... Dois... Estrelinha... Hã? Zero! Zero! Jogo da velha! Hã? Acabou! Acabou? O nenê parou de chorar, agora ele tá pulando, tá com as mãozinha pra cima! Tá com a mãozinha pra cima? É, parece que ele tá cantando assim, ah, eu tô maluco! Você tá de sacanagem comigo! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.